Oi gente, tudo bom com vocês? Então, tô aqui hoje, né, para um vídeo atípico, né, esse vídeo era para ser a continuação da série do Islands, era para ser o vídeo das lojas do Islands, conforme eu falei no vídeo da semana passada, só que eu tive que parar só por essa semana, semana que vem eu vou colocar o vídeo do Islands no ar, mas essa semana, excepcionalmente, eu vim aqui para poder dar uma notícia muito legal para vocês, vocês devem estar espantados com o título desse vídeo, Breaking News, para quem não sabe o que é Breaking News, eu vou, né, dar uma explicaçãozinha rápida, Breaking News é uma notícia bombástica, é uma notícia inesperada, é uma notícia de última hora, é uma coisa que acontece, que muda todos os rumos de alguma coisa, né, então muito cuidado quando você for colocar Breaking News em alguma coisa, porque nem tudo é Breaking News, viu gente, dica da Titinha. Enfim, essa realmente é uma Breaking News, é uma coisa muito legal, né, para mim, para vocês e para o canal, e a notícia é a seguinte, no dia 9 de setembro, exatamente, isso daqui é 130 dias, eu vou para Orlando, e eu estava tentando guardar segredo, eu não queria, tipo, falar agora, eu queria soltar esse vídeo indo para o aeroporto, para, tipo, surpreender todo mundo, só que não deu, né, como sempre, coisas acontecem e, tipo, pouquíssimas pessoas sabiam só, os meus amigos mais íntimos e a minha família, só que acabou vazando, porque algumas pessoas comentaram, eu também fui burra para cacete, acabei perguntando em grupos do Facebook determinadas informações e pessoas que me seguem viram, né, e aí já não dá mais para responder, eu sou uma péssima pessoa pública, né, eu não sirvo para ser artista, porque eu sou burra e eu acabo vazando as notícias antes da hora, mas enfim, né, em era de internet é muito difícil eu guardar um segredo, e acabou vazando, né, por mim mesma, boa parte por mim mesma, e eu acabei não tendo mais como esconder, então é isso, é uma notícia bem rapidinha, eu não vou contar detalhes agora, né, como foi o patô do planejamento, como que vai ser o voo, passagem, o que eu vou fazer na viagem e tal, eu só adianto que vai ser uma viagem curta, vai ser uma viagem de sete dias, foi o que o meu dinheiro deu para pagar, né, porque eu não era nem para ir, eu não tinha nem como ir, mas graças a Deus a oportunidade surgiu, eu vou contar tudo para vocês num vídeo especial que eu vou fazer na semana da viagem, eu sei que falta um pouquinho ainda, mas eu tenho que terminar essa série dos parques até lá, então eu vou fazer umas mudanças no canal para poder adequar isso até setembro, e na semana da viagem eu solto um vídeo completo detalhado, contando tudo para vocês, contando como surgiu essa oportunidade, como foi o que aconteceu, o que eu vou fazer lá, para onde que eu vou, com quem que eu vou, enfim, eu vou fazer uma coisa mais detalhada, agora só estou adiantando essa notícia para vocês, é real, está confirmado, eu vou para Orlando no dia 9 de setembro, e é isso, gente, eu estou muito feliz, porque, enfim, eu vou conhecer Pandora, né, desde 2016 que eu não vou, e já inaugurou ano passado, e também vou conhecer The Starland, que já vai estar inaugurada na época, e também Velozes e Furiosos, e Jimmy Fallon, que não está inaugurado quando eu fui, enfim, é isso, gente, e mais outras coisas, eu vou fazer vlogs muito legais para vocês, e vai estar tudo aqui no canal, então é isso, continue me acompanhando lá no Instagram, que eu vou soltando nas stories, e falando coisas para vocês, ao longo do tempo, para poder acalmar o coração de vocês, mas é isso, é oficial, essa é uma breaking news, eu acho que é, né, e é isso, semana que vem o canal volta ao normal, vou soltar o vídeo das lojas do Islands, antes eu vou terminar essa série que eu prometi para vocês, e depois vou entrar nos vídeos da viagem propriamente de hoje, combinado? Espero que vocês tenham gostado da notícia, eu vou fazer de tudo para esses vlogs serem tão legais, que é um dos primeiros, que eu fiz em 2016, e é isso, um beijo, e até semana que vem.